AQUI É BOLY PIZZER! Sem preguiça! Bora do almoço! Ingerir uma porção logo após atividade. Que uma porção? Mais uma, mais uma, mais uma! Que duas, que? Três, três! Vai, vai, vai! Mais uma! Uau! Uau! Tempo de merda! Tempo de merda! Tempo de merda! Natan? Presente! Opa, professora! Posso ir no banheiro? A minha parte da apresentação é sobre a colonização. Então, Pedro... Chegou no ba... E daí não tô... Professor, não tô... Ah, parte Warzone! Ô professor, eu só consegui consertar minha internet agora! Mas eu ainda vou ganhar minha presença, né? Ai, professor! Vim até a contra pra fazer a sua aula! Uau! Natan? Presente, professor! Parabéns, Natan! Você ganhou 100% de presença nesse trimestre! Valeu, professor! Aqui tá beleza! Tô tranquilo, com estilo! Vamos, time, Robson! Já tô te salvando, já tô te salvando! Corre, 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 corre! Nossa, é pesado! Se pá que eu vou comer o miojo hoje, hein? Peraí, peraí! Não iniciei ainda! Falta 8 horas pra minha aula começar! Vai, vai, vai! Vamos jogar mais uma! Não! De novo! Perdemos! Ô, Rolandinho, você é muito ruim, cara! Mais 5 horas pra minha aula online! Vai, vai! Revancha! Revancha! Vamos mais uma! Eu te carrego, Rolandinho! Eu sou muito bom, cara! Você tá muito pesado! Minha mochila, cara! Alça de ferro! Boa, Rolandinho! Mandou bem! Aí, mais uma hora pra minha aula online! A última, mãe! Prometo! Bora, bora mais uma, Rolandinho! Bom dia, alunos! Atividade de 5 minutinhos! Vamos! 5 minutinhos, professora? Você acha que eu tenho tempo pra isso? Vamos, Rolandinho! Adoro café pra acordar! Ah, esse café é muito bom! Hum, bom demais! Próxima vez, sem colocar mais açúcar! É, tá bom! Tá bom, mas tá faltando alguma coisa! O que que tem esse café? Ah, esse chá é bom demais! Mas... O quê? Ô, ô seus delinquentes! Pode separar essa aglomeração aí! Você viu, Marilene? A Robertinha postou foto de novo andando no parque! É a terceira vez já nessa semana! Então, meus seguimores! Façam como eu nessa pandemia! Eu não tiro o pé de casa faz 545 dias! Que barulho foi esse? O vizinho deve estar fazendo uma festa! Um chá de 2 litros na casa do seu Zé! Ele deve estar jantando com mais alguém! Alô, Rosemary! Olha, eu só tô falando isso porque eu sou a sua amiga, tá? Mas ontem quando eu vi você chegando em casa, eu não vi você lavando as mãos nem tirando o sapato! É... Como eu vi se você lavou as mãos? Rosemary! Vai cuidar da sua vida! Jovens! Tenham modos, tá? Então já se inscrevam no canal do meu neto! Como que é anotar? Aperte nesse troço vermelho lá embaixo e no sininho de igreja! É isso aí! O que que você tá filmando, hein? Já acabou, vai embora! Tchau, tchau!